Expedições da Nissan continuam dando ótimos resultados, mesmo com a paralisação dos eventos durante a pandemia. Confira! Devido à pandemia do coronavírus, a frota de picapes Nissan Frontier, que forma a Expedição Nissan, parou de rodar o Brasil com pesquisadores e convidados. Mesmo assim, o projeto segue cumprindo seu objetivo de ajudar a divulgar e a preservar alguns dos principais patrimônios do Brasil, como resultado dos frutos plantados nas visitas realizadas pelas etapas passadas. Um desses frutos vem da Expedição Nissan, na Rota dos Patrimônios do Brasil, onde foram cedidas 12 câmeras para o projeto Onças do Iguaçu, no Parque Nacional de Iguaçu. As câmeras continuam sendo usadas como armadilhas fotográficas e contribuindo para o registro não só de onças, mas também de vários outros animais da região. Elas contribuem para o estudo e preservação da fauna da região visitada pela Expedição Nissan em novembro de 2019, quando foram percorridos patrimônios nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já na passagem da Expedição Nissan por Goiás e pelo Distrito Federal, foi realizada a sessão de um drone e três turbossopradores para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, equipamentos indispensáveis para as atividades de prevenção e combate a incêndios. A primeira edição do projeto Expedição Nissan, a procura do início do Brasil, aconteceu entre 2017 e 2018, e teve como foco principal revelar e visitar alguns dos mais impressionantes sítios de pinturas rupestres de nosso país. O programa Bahia Motor, com a jornalista Selma Moraes, participou de uma dessas etapas, visitando alguns sítios arqueológicos na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. A expedição é formada por 14 picapes produzidas na fábrica de Córdoba na Argentina. A Nissan Frontier é levada pelos participantes a mostrar a sua força, explorando todas as tecnologias do carro, que ajudam no bom desempenho no fora de estrada e garantem uma condução confortável, fundamental para superar os longos trechos percorridos pela expedição. O conceito diferenciado, que valoriza a divulgação histórica e cultural e destaca o dia a dia das regiões visitadas, ao mesmo tempo que garante uma experiência real de condução de um veículo, fez a expedição Nissan receber inúmeros reconhecimentos, como muitos prêmios, inclusive internacionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho